Antes de continuarmos com a notícia, gostaria de fazer um pedido especial. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal, e ative as notificações. Isso nos ajuda muito a saber que tipo de conteúdo vocês gostam mais e a produzir cada vez mais vídeos interessantes. Aceitou jogar no Cruzeiro, contrato até 2026, a Rascaeta gera influência e meio campista topa assinar com a Raposa. O Cruzeiro vem de uma derrota para o Goiás por 1 a 0 no último domingo 23, no estádio Raimundo Sampaio, em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante do resultado conquistado, a Raposa soma 22 pontos e está a 8 pontos da zona de rebaixamento da competição, ocupando a 11ª colocação. Sob o comando de Pepa, a equipe celeste vem oscilando durante a temporada. Com isso e a proximidade para o fechamento da janela de transferência, a diretoria do Cruzeiro vem intensificando as negociações. O objetivo do clube é qualificar a equipe e brigar na parte de cima da tabela do Brasileirão. Com o alvo estipulado no mercado, a Raposa deve aumentar proposta por Nicolás Fonseca, do Montevidéu Vanderers. Vale destacar que Nicolás tem uma ligação inusitada com o Cruzeiro, o que pode facilitar essa negociação, já que o pai do atleta, Daniel Fonseca, é o empresário de Arrascaeta, que atuou na equipe celeste e atualmente está no Flamengo. Aos 24 anos, o MEI é avaliado em 550 mil euros, cerca de 3 milhões de reais na cotação atual, conforme informações do portal Transfermark. Com vínculo até o fim de 2024 com o clube uruguaio, a intenção do Cruzeiro é oferecer ao jogador um contrato de três anos, ou seja, até dezembro de 2026, dois anos a mais que o contrato atual do jogador. Diante do vínculo que o pai do atleta tem com o clube, a diretoria está otimista em um acerto, e que o jogador chegue antes do fechamento da janela de transferência. Já que o MEIA quer deixar o futebol uruguaio e vê com bons olhos o acerto com a equipe. E aí, torcedores? Queremos saber a opinião de vocês sobre essa notícia. Deixem seus comentários abaixo e inscrevam-se em nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades da nossa equipe. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima.